Eu estou ao lado do prefeito Ossimar Poli, que recebe o Outlet Premium, na verdade de um grupo que já é muito parceiro da cidade de Tupéva, que é o Sempar, e agora com essa união, fortalecendo ainda mais o grupo com o General Shopping, prefeito. Exatamente, são parcerias que dão certo, o segredo do sucesso são parcerias que dê certo. E o grupo Sempar sempre tem investido na nossa região, ou seja, no ramo turístico, ou no comércio, ou de residenciais. E o Outlet vem trazer para nós, são 90 novas empresas instaladas hoje no município, nesta data, e uma geração muito grande de emprego, são mais de 1.100 empregos gerados no nosso município. E o interessante é que quando você está falando da geração de empregos, além da própria geração de emprego, a capacitação, ou seja, o cidadão que vive aqui em Tupéva, ele está cada dia melhor capacitado. Amanhã, se esse cidadão vai embora para uma outra empresa, vem um novo cidadão, ele está mais capacitado, e isso quem ganha é a cidade. Exatamente, a gente pode dizer isso com muita ênfase e alegria, porque em todo município existe o desemprego, no mundo inteiro existe o desemprego, mas o nosso aqui é o índice mais baixo de toda a região. E tem muitas empresas que vieram e gerando emprego. E Tupéva está se tornando, na verdade, a cidade do entretenimento, né? Porque você tem aqui o Edno Wild, tem aqui o Hopi Hari, tem aqui o Serra Azul e agora o Outlet Premium. A que se deve esse crescimento nessa área de entretenimento? Você buscou isso? Na verdade, você promoveu alguma ação para buscar isso? Olha, acho que a primeira ação é o seguinte, o Tupéva ficou num ponto estratégico, próximo da capital, 45 quilômetros das margens da marginal, uma melhor rodovia do Brasil, a Rodovia dos Bandeirantes, um único pedágio para você sair da capital para vir até aqui, o clima agradável, um povo bom e receptador, que agrada as pessoas e o mais importante, Tupéva é o melhor lugar do Brasil. Grande, ô Silvio Arpoli, prefeito. Obrigado, prazer estar contigo, vai ser um prazer. Sempre que você tiver ações aqui em Tupéva, pode contar com a gente, porque vai ser um prazer. Obrigado. E o segredo do sucesso, qual é? Olha, esse eu tenho que perguntar para você, qual é? Morar em Tupéva, ser cidadão em Tupévense. Então eu quero ser cidadão em Tupévense, vou comprar uma casa aqui em Tupéva. Venha bem, obrigado.